Durante a juventude, Jorginho torrou toda a sua fortuna em festas, hotéis e cassinos na Europa e nos Estados Unidos. Ele teria namorado famosas como Marilyn Monroe e Rita Hayward, e era muito próximo de presidentes e bilionários do Brasil e do mundo. Para eventuais despesas, Jorginho ganhava uma mesada de 45 mil dólares do pai. E obviamente a palavra trabalho nunca passou nem remotamente pela cabeça de Jorginho Guinle. A coisa começou a desandar para Jorge Guinle quando seu pai faleceu em 1956 e na sequência a capital do Brasil se transferiu para Brasília, deixando a família Guinle longe do poder. Sem nunca ter lidado com dinheiro, Jorge começou a desfazer de seus bens para manter o único estilo de vida que conhecia.